MÚSICA Você sabe aquela equipe que ajuda muito, que é aquela equipe que fica tudo mais fácil, mesmo sendo uma equipe burra? Sim, é aquela equipe chamada Esquadrão Então, pessoal, tudo bem que vocês sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal de Fortnite, gente Hoje, pessoal, eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal MÚSICA Gente, hoje trago aqui para vocês Esquadrão aqui no Fortnite A gente vai jogar na equipe Esquadrão, gente E olha, olha quanta coisa a gente vai fazer, gente Olha aqui, olha Olha, a gente ainda vai fazer equipe tumulto Modo criativo Modo criativo Laboratório de batalha Laboratório de batalha Arena solo Arena dupla, gente Arena dupla, gente, não dá Tá desabilitado, então a gente não vai fazer Operação local de entrega, gente Que esse local de entrega é o tipo minigame, então é tipo É tipo assim É temporário, tá, gente Então pode ser que a gente, né, nem consiga jogar E é em modo espião isso, tá, gente Então hoje eu nos trago aqui, né O modo esquadrão, gente Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações, ok Vamos começar e a loja não mudou nada, né Pacotires ainda tá aqui, velho Vamos lá O que tem aqui? Não Aqui já vi tudo Competir Ah, falta duas horas Aê, gente Falta duas horas pro evento Vamos esperar Falta duas horas pro evento, gente Ficar duas horas no evento, gente Eu acho que é noite fama Eu acho que é noite de fama, né, gente Eu acho que é Eu não sei qual é o modo Que aquele modo solo é uma bosta, velho Eu não gosto do modo solo Tudo solo Ah, evento pra mim é quase, tipo Aquele de equipe tumulto Nem sei se tem, mas eu acho que eu já joguei É bom Olha, gente, tá rosa aqui A luz do PS4 Do controle aqui Então, gente Eu vou deixar o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações, ok Gente, e só vamos esperar aqui, gente Que eu tô andando pelo quarto aqui Pra ver o que tem pra fazer, gente Gente, sério Três pessoas vão me escutar, mano Caraca, coitado de todo mundo Mano, vai todo mundo me escutar Pelo fim do mundo Vai todo mundo me escutar E eu sou o nível mais baixo, né, mano Eu sou tipo caçula daqui, velho Mas eu sou caçula brabo, meu Vou enfiar a faca na bunda de alguém, meu Oi 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 A gente vai não cair na água? Ush, que é de voador? Ai, cara, eu vou quebrar um Não cair aqui, velho O que que é isso? É uma bosta Tem, graça nenhuma, palhaço Babaca Tá, não sei porque ela tá me xingando, velho Não sei porque eu tô me xingando Vamos lá Não cair aqui Já tô com espingada tática Já pega essa bosta aqui E vambora Seguir nossa vida Aqui já tem um baú, velho Já tô tirando sorte, gente Ah, pão não Não, mesma coisa Olha que bosta Matar alguém Matar alguém Sempre bom matar alguém no Fortnite Balzinho Novamente Quebra essa caixa que é legal Um explosivo ninguém usa Eu não gosto de um explosivo, velho Mesmo sendo assim Um nível alto, eu não gosto Eu já disse aqui no canal pra isso Já disse no canal Eu detesto isso Gente Tem gente interagindo comigo aqui No nosso time Ô, rapaz Que isso, meu Não Aê, tá caindo Aê, nível 37 Não matei ninguém Mas eu Bom, né Que a gente conseguiu Mudar de nível, né 37 Não morremos pelo menos, né, gente Ô, gente Sério Esse cara tá falando aqui, mano Gente, esse cara tá falando Gente, o cara tá falando aqui A gente tá me atrapalhando um pouquinho Vamo lá Caraca, mano Pegaram o baú aqui de O baú de nível alto Sacanei Sacanagem, mano Sacanagem Isso é sacanagem Ah, tá Até pega isso, mano Pega, vão pegar pedra, né, gente Pedra eles não pegam, né Pedra eles não pegam, né Nenhum árbitro gigante Eles não pegam, né Mas é sacanagem, gente Gente, tem gente Interagindo comigo A pessoa é de outra língua, mano A pessoa é de outra língua, gente Essa Essa E de nível 50 Não é, gente A foquinha, tá, gente É a Tony Cascade 4.608 69 Ela é outra língua, pelo visto, gente Pelo menos Ela não entende Não entende o que eu falo Deixa eu falar Desculpa Pode continuar falando Bom, gente Vamos entrar na mansão Mal-assombrada aqui, né Para de dar lag Isso Vamos entrar na mansão Mal-assombradinha E bora lá Bora lá Eita, alguém me curou É o inimigo É inimigo Não, não é inimigo não Bu Um baú Que eu nunca percebi Em um mapa, cara Ah, velho Eu sou muito burro também, cara Eu sou uma anta Olha aqui, velho Um kit médico Eu vou usar o kit médico Mesmo eu não precisar do kit médico Eu vou usar Porque eu tô com 77 de vida Mas eu vou usar Vamos lá Aê, gente Consegui Consegui aqui, ó Gente, meta 100 kits Lembre-se Não tô de sacanagem É meta essa mesmo O YouTube tá bugado Lembre-se do vídeo Das fotos Não tá tendo Foto nos vídeos Porque o YouTube é bugado Pra caracas, né Submetralhadora Comum, velho Comum, mano Aê Vem falar comigo Aê Olha só Não vou descer aqui, não, mano Porque Alguém Eu me Eu me Eu me irritei muito, cara Eu me irritei muito Quando eu caí Eu morri, velho Eu morri por dois Na dupla E tem escudinho aqui de novo Olha que bosta, cara Eu desprecei Eu sou burro pra caraca Olha só Opa, tem alguém de helicóptero aqui, gente A gente descobriu No episódio dupla, gente A gente descobriu Que tem como Ir no helicóptero Que isso, meu Que isso, mano Eu venho voado aqui de helicóptero Eu vou subir, né Caraca, gente Olha que massa, meu Eu tô me sentindo inútil aqui num helicóptero, velho Mas até que é legal Ah, mano, vai Legal Caraca, mano Não cabe muita pessoa, mano Xp Xp lindo Ah, para Já acabou o xp Caraca, tem como mudar de lado Tem como mudar de lado, mano Que massa Alguém Vou ficar na frente, mano Ficar na frente é muito maneiro Olha lá a estátua Caraca, velho Que massa, mano Que doido Olha lá o outro helicóptero Aquele helicóptero lá é inimigo, hein Alguém Olha o helicóptero inimigo, mano Uh, troquei de lugar Troquei de lugar Troquei de lugar Troquei de lugar Coitado do mundo Meu Deus Ai, meu Deus Caraca, velho Quanta vida esse helicóptero tem, mano Não, sério Esse helicóptero aqui Tem 1331 de vida Você tá de sacanagem Isso é mais vida que do que um gato O gato tem sete vidas O humano tem uma vida Alguém pode Olha lá, gente Caraca É quase igual Nessa metralhadora Não Vai, mata, mata, mata Meu Deus Briga de helicóptero, mano Hoje que eu ia cair, mano Que maneiro, velho Eu só tô morrendo aqui, não Eu vou morrer Ai, cara, eu tô ultrapassando tudo Aê, velho Caraca, como é que solta o nitro, meu? Não Lembre-se, Murilo Você é acostumado no Nit4SpeedHit Lembre-se do Nit4SpeedHit Quem dirige? Eu dirijo Meu Deus Eu estou controlando essa bosta Por que eu estou controlando isso? Eu não devo controlar Coisas assim Inimigas Pra onde eu vou? Pra onde eu vou, gente? Pra onde eu vou? Cara, a gente vai ficar o vídeo inteiro De um helicóptero, velho Que bosta, mano Que bosta, velho Ai, tem gente atirando Aê, briga E aí, cara Tudo bem? Oi, tudo bem? Toma essa palhaça Toma essa, mano Meu Deus Olha aí a briga de recorte Que maneiro a gente vai morrer A gente vai morrer Toma com 520, velho Eu vou ser desperdício a muita vida, velho Meu Deus Não, vamos morrer Vamos morrer, mano Eu vou ter que me tacar Vou ficar aqui na água Não, morremos Corre, irmão Explodiu o helicóptero Vou morrer, morri Não Caraca, velho Eu acho que eu ia morrer, gente Caraca, negada Morrendo Ai, caraca Ai, meu amor Mano Os caras estão atirando aqui de cima, mano Ih, não, mano Pior que Foram apelar mesmo, mano Não 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 Não, 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 não passa isso comigo, não, não, todo mundo morreu, não, não, é muita sacanagem, todo mundo do time morreu, menos a Foquinha, não, velho, morremos, ai, mas gente, sério, tô feliz, eu tô feliz, mas eu morri, mas eu tô feliz. Ai, já me solicitaram pedido de amizade, meu, todo mundo quer equipe de volta, mano, queremos equipe de volta, queremos equipe de volta, meu, não dá não, mano, eu não vou ter equipe de volta não, mas gente, vamos em outra partida, gente, que não funcionou, não, não funcionou, vamos pro lobby e bora pra outra partida, gente, e quando começar pra próxima partida, vocês já sabem, né? Eu ia gravar bem no lobby mesmo, gente, é sério, eu juro por Deus, juro por tudo que é mais sagrado, eu ia gravar no lobby, mas vamos lá, gente, vamos cair naquela parte amarelinha ali, vamos cair na parte amarela e bora lá, vamos lá. Todo mundo tem toma bomba agora, né, gente, todo mundo tem isso. Ok, ai, eu não sou mais o caçula, que pena, ser o caçula é mais legal, mano, pro time, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano, é daqui que vem helicóptero, mano, já vou iniciar o jogo com helicóptero, só estou pensando o que eu estou pensando, gente, não, não estamos, mas vamos lá, gente, vamos lá. Ah, primeiro, antes de dirigir o helicóptero, ah, tá, antes de dirigir o helicóptero, gente, vamos morrer, vamos morrer, velho, só pode ser, velho. Corre, negada, vamos pro outro lugar, meu. Corre, aê, não, que lugar ruim, tá com inimigo aqui, tá com inimigo aqui. Será que eu matei? Toma essa, palhaça, vai morrer de granada mesmo? Ui, gente, como é que eu... Mano, eu matei essa menina de granada, velho, mas tu é muito fraca, meu. Nosso time já está sendo bocha, né, mano? A gente já está perdendo, né, mano? Granadinha, você me salvou, mas não é por isso que eu vou te usar. Que isso, mano? Caraca, velho, gente, aqui é um... Pô, gente, aqui é mó grosseria, velho. Não, ferrou, velho, ferrou, mano, vou ter que te acabar assim mesmo. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho, ah, não, velho, ah, não, velho, ah, não, velho, ah, não, 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 para de ser gross... Pra que agredir? Para que agredir Ah, vamos mais uma partida, mano Eu só queria ir no helicóptero Que triste Que triste Tipo, você só queria ir no helicóptero E você não pode Que triste, é triste mesmo, cara Isso é triste, mas que eu me irritei Um chocolate bom Tá, vamos lá Não, não, quero assistir ninguém Caramba, bom Pa, pa, pa Tiroteio, tiroteio Tirou, tá, tá Tirou, todo mundo quer ver Deu no tiro na bunda dos outros Vamos lá, caraca, velho O que tá fazendo, meu? Ah, gente Tem assistir Para ele, para a bola preta Sei lá, deve ter, meu E aí Podemos Não Eu não acredito que a gente não pode Terce, seu babaca Vamos só sair daqui, meu Vamos só sair daqui Vamos logo Vamos sair daqui, gente Vamos sair, ó E primeiro a gente Eu quero ir para o lobby junto com vocês É, eu quero ir para o lobby junto com vocês É, eu sou babaca não Vou junto com você mesmo Tô nem aí Juntinhos Vamos, gente Vamos Juntinhos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tô, tô, t escrito O que a gente ganhou? Tá bom. Não, essa é a dança do Fortnite, quero a minha dança. Ah, para, para, game, pô, o jogo não tá chato, tem jogo em dedos, Jesus, vamos lá, cara que eu botei imagens no YouTube estúdio, vamos lá, aham, 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 ah que eu achei isso dessa vez, não, é palhaço, vamos lá, vamos lá, vamos vida louca gente, vamos vida louca, meu, vamos ser babaca, mentira, uhul, vamos cair lá no meio, só pra dar uma sacanation, não, não, vamos cair no meio, porque eu não quero sacanation, ah não, cara, vai cair inimigo aqui também, mano, ah, velho, ah, tu vai te cagar, mano, ah, e tu vai te cagar, velho, ora lá, ah, e lembrando, gente, é a última partida, e, gente, vocês vão ter aí uma surpresinha no final do vídeo, gente, vocês vão ver uma imagem aí que eu vou botar, vocês vão ter uma surpresinha aí, ah, já acharam um helicotão sem mim, ótimo, vou ficar aqui, velho, que isso, mano, tem lugar do peixoto, não sei bem, oh, meu Deus, eu quero quebrar isso, não voar nisso, ai, Jesus, que isso, maluco, pra que agredir, agredição, ae, não morri, nem perdi dano, bora entrar, bora entrar no lugar do peixoto, eu quero ver como é que é, ou será que eu já entrei, não sei, cara, sou lerdo pra caramba, tinha atadura aqui atrás, que bosta, eu, eu achei uma inimiga, já achei a bazuca da escura, velho, respeita, bazuca da escura, até escopeta, meu, tá de sacanagem, e tira em sorte, mano, o cara que tira mais má sorte no fortnite, tirou muita sorte agora, na bazuquinha da escurinha, meu, que isso, espingarda tática rara, tô tirando muita sorte, meu, só não tô te tirando sorte pra equipar os bagulho, mas isso daí todo mundo esquece, meu Deus, aqui tem muita espingarda na tática, velho, que isso, mano, opa, aqui vai vir alguém, vai matar a gente, aqui vai vir algum bicho aqui, mano, e vai matar nós, olha aqui, glop, 10 de escudo, mano, que bosta, bosta, já tem um que morreu, agora virou dupla, gente, só eu com o cara, aí morre o cara, e aí ferra a gente, aí fica só, fica só solo, poderia não ter triplo no fortnite, poderia, né, 50 de escudo, 60 de escudo, 60 de escudo, ah mano, que lugar chato, meu, eu sei que eu dei tiro, é à toa, aqui, ê, o cara se curou e vai morrer, mano, que isso, que tinha medo de cú, o cara tá muito longe, mano, não vai dar pra salvar ele, não, o cara tá longe, Jesus, não vai dar pra chegar lá, mano, já era, velho, não, não, vai ser solo, gente, não vai dar, vou tentar, né, gente, mas não vai dar, não, só vou tentar, tem como ter uma poção de speed aí, velho, o fortnite poderia adicionar umas poções de speed, uma poção assim, bem, bem maneira, né, não, mas não quer, qual o problema do fortnite, cara, eu não tenho problema, não tenho, você tá me falando de problema, você tá me chamando de problema, olha só, eu me chamo fortnite, cara, eu sou fortnite, eu que te criei no jogo, não, você não me criou, quem me criou foi eu, foi meu pai, sei lá quem me criou, sei lá quem criou a minha conta do fortnite, velho, sei lá, tem um tempinho aí, tem gente que acha que o que eu tô fazendo aqui é uma live, mas eu estou fazendo só um vídeo, a gente foi apenas três rodadas perdidas, hum, ah, tá feio, ah, vai te cagar então, mano, pra que até lixo então isso, hum, tá rolando funk ali, mano, olá, papai, que que é isso, mano, o que você tá fazendo isso, seu ai, ai, ah, tá, calma, filho, para, mano, para de agredir, filho, para de agredir, mano, ó, toma palhaço, toma palhaço, toma palhaço, toma palhaço, toma palhaço, e aí, vai nadar bem hoje, e aí, posso tirar uma porrada na sua bunda, para tu deixar de ser palhaço, pô, mano, vai ficar me tirando escudo, vai, tá me tirando, meu, tá me tirando, ele andou, tem alguém aqui, tem XP aqui, ae, conseguimos o nível 38, uma musiquinha legal, uma nova música, vou trocar, Uuuu, 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 vambora, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, Berdy, meu Deus do céu, vamo lá, uuuu, vida louca, lá, 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 bora lá, uuuu, uai, 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 porque você quer assim, ou porque, porque queres assim, é de mais de 10 mil, vamo lá, ok, eu não pego tanto isso, velho, apara, mano, também parou, aqui, volta a pegar aqui, olha só, meu Deus do céu, mano, vai dar treta, velho, hum, o negócio tá andando, não, que bom, ô rapá, é só trocar de arma aqui da lag, vou parar então de trocar de arma, agora não dá mais, vou bugar o jogo todo, mentira, não é legal bugar o jogo, é assim, eu adoro bugar jogos, como eu já fiz o Need for Speed parar, não, eu tô de sacanagem, tá, não fiz não, vamo lá, ui pê, tô tão feliz nessa água lança, aguentou nada, eu só quero sair dessa água logo, mano, a tempestade está vindo, eu tô quase me ferrando, Mas é bom, né, gente Que se ferrar aqui, aí a gente vai ter bônus Tem uma caixa ali pra gente Se eu não subir Ai Ah, tu não vai subir não, tá bom, tem que ir na grosseria, né Tá bom Tchau Vamos lá, tem uma caixa aqui de bônus Viu, se ferrar é bom Vai ter bônus, tem bônus Tem bônus É legal ter bônus, né, olha lá a caixinha, olha lá Ó, 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 o que que é aquilo? Não, 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 não Tem dois ali, velho, tem dois querendo a minha caixa Aquela caixa, não, podem ficar Que vocês vão me matar, né Olha lá, olha lá os dois Não, tem três Vamos lá Tem alguém aqui, eu espero que não O que é isso, meu? Sei lá, velho Eu espero Que não tenha ninguém aqui Mas Eu acho que tem Porque alguém morreu aqui, mano Tenho certeza, velho Bebê escudinho Bebê escudinho aqui, ó Queda livre, mano E deixa ser livre Que ninguém me manda não, meu Ninguém me manda não, velho Me deixa ser livre Tá ligado na parada, meu? Se liga Aê Vamos avançar mais Ai, corre Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, mas já tá aqui, velho Não faz diferença Não me faz diferença Não me faz diferença Tá bom Só não me faz diferença Se eu não perder uma vidinha, né Pra que não perder uma vidinha Vou ficar uma escondida aqui, gente Que tem os Cara ali Vou vir por aqui, gente Vou vir por aqui, gente Vamos lá Bosta Bosta, tão me vendo Bosta, tão me vendo Bosta, tão me vendo Bosta, tão me vendo Tá me vendo Olha lá, olha lá Como é isso, Anu? Vou ter que dar meu jeito, mano Vou ter que me arriscar aqui, velho Olha só Tu para, tu ouviu? Tu para, tu ouviu? Tu para, seu palhaço Ai, caraca Que isso, mano? Pra que agredir, filho? Toma aí um tiro na sua cara Morra sozinho Cadê? Ah, não, tá Ali É, com isso Com essa água aqui Eu não me safo nem um pouco Cadê? Ali, gente Ali, gente Ali Ele tá achando que eu sumi Tá achando que eu sumi, mano Tá achando que eu sumi Aí eu chego Ele vai me matar Não, tá achando que eu sumi Tá quieto Não, tá quieto não, mano Ai, meu Que isso Cadê ele, mano? Cadê ele, velho? Bora então subir né gente, porque a tempestade tá vindo O bom é que a gente sobreveu, é o que a gente tem que agradecer Quem é que a gente sobreveu, mano Vamos lá Cara, eu tô em modo solo, cara, não pode ser, mano Gente, eu sei que eu tô trazendo aqui o modo esquadrão Mas tá parecendo o sol, porque eu tô sozinho Eu sei que tem gente tentando me atirar, cara, tá na cara 16 pessoas, mano Aí depois na última, a última pessoa tem os quatro esquadrão Contra uma pessoa aqui chamada Amorilinho Me tira a palhaça Vamos lá, tem aí algum lugar pra gente ir embora Não, mas tem baú aqui dentro, dane-se Corre Opa, tem um negócio aqui pra gente ir Não, aqui é só pra esconder mesmo Deu Vamos fazer essa zoeira Yeah Faz essa zoeira Tá, para Ai caraca, que isso, mano Calma aí, mano, tem alguns ali Tem alguns filhos da mãe ali Vamos embora, cara Vamos embora, mano Só vamos embora Desfarça Desfarça Agora corre Bora 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 Vambora, meu Vambora, meu Vambora, meu Olha ali Olha ali, água glupe É bom, água glupe Só vamos pegar aqui Só vamos pegar aqui, né, gente Porque é É o mínimo que tem que fazer Pegar água glupe e pronto É só isso Aí você corre Ok Ó Ó Ó Pegar escudo Ativar Escudo ativar Aí, tá pegando escudinho Vamos dar uma disfarçada Vamos dar uma disfarçada, né, gente E vamos ficar aqui Ai, velho Que legal ficar aqui, mano Que bosta Pronto Agora estamos protegidos Pegando escudo, gente Olha só, gente Até que é bem legal ficar aqui Não é, não Vamos lá Aproveito pra me curar, né Mas não preciso Vamos fazer uma porta, né, gente Por que que eu não consigo fazer porta Pronto, agora a gente tem uma porta Pronto, agora a gente tem uma porta Pega escudo Ai, burro Eu fiz uma casa Tá em nossa casinha, gente Você pode visitar, tá bom É livre Vamos lá Se eu tenho que ter sete de escudo Eu acho que já tá bom, gente Que eu já tô cansado de pegar escudo Mas tá na cara que tem alguém Querendo aqui me atirar Atirar em mim, né, gente Ah, pararam de me assistir Agora eu vou ficar sem sorte Bora lá Pra lua Nossa Que mal atuado Que mal atuado Tem um baú ali Gente, eu sei que tem muita gente Que tá achando que isso é live Porque tá muito grande, eu sei Mas não é live Porque eu vou morrer agora Nossa, cara Que isso E matou com uma arma mítica, velho Mas, bom, basicamente foi isso, gente As pessoas param de me assistir Quando eu, tipo, tô Quando eu, tipo, vou morrer Que as pessoas param de me assistir Bom, gente Basicamente foi isso Tô deitado na cama Meu Deus do céu Meu Deus, gente Tô deitado na cama Foi isso E então